Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada, vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos visitar o Museu Vivo da Memória Candanga, que fica no Distrito Federal. Ele guarda a história da construção da cidade de Brasília, capital federal, que foi transferida do Rio de Janeiro para cá em 1960, no governo de Juscelino Kubitschek. Candango era o trabalhador que migrava a futura capital para sua construção, por isso Memória Candanga. Brasília tinha um projeto ousado e inovador. 60 mil trabalhadores vieram de todo o Brasil para ajudar a vencer o desafio logístico e tecnológico. O lugar escolhido estava no meio do Planalto, a centenas de quilômetros da cidade mais próxima e tudo precisava ficar pronto em quatro anos. E assim foi feito. Seus prédios e avenidas hoje formam o maior conjunto arquitetônico do planeta. Em 1957, o urbanista Lúcio Costa venceu o concurso para a escolha do projeto Plano Piloto de Brasília. Ele partiu de uma ideia bem simples e original, traçando no papel dois eixos que se cruzam como o sinal da cruz. Ele pode ter se inspirado numa cruz, mas popularmente seu formato é comparado a um avião. O projeto consistiu basicamente no eixo rodoviário no sentido norte-sul, que leva às áreas residenciais, e um eixo monumental no sentido leste-oeste, que abriga os prédios públicos e os palácios do governo federal. A criação arquitetônica dos monumentos centrais foi do arquiteto Oscar Niemeyer. A intenção foi deixar grandes vãos livres entre os prédios, dando respiro e leveza. Sejam bem-vindos ao Museu Vivo da Memória Candanga, local de grande importância para a nossa cidade, pois aqui funcionou o primeiro hospital de Brasília, que deu suporte a toda a construção da capital. O museu é uma grande área de 184 mil metros quadrados. Aqui onde nós estamos é a Alameda, onde funcionaram as casas dos médicos, ao fundo o hospital e o alojamento dos solteiros, onde hoje funcionam as oficinas de saber fazer, com cursos gratuitos à comunidade.